Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL